Isso ai O que é o compositor dessa musica? Não sei não Pode falar ai alguém pra mim Vou ensinar aqui a musica que toca de Mi menor Bom, pode fazer o Mi menor aqui Ou esse aqui, ta? Escolhe qual você sente melhor ai Só tem um ponto nessa musica que é dificil Meio complicado É na hora que entra o Dó sustenido menor Com a aqui da menor e a sétima, ta? Que você pode fazer ele assim Na segunda casa aqui, ta vendo? Já ensinei pra vocês ai no grupo Ou assim, assim é mais fácil, ta? Mesma coisa, ta? Assim é mais fácil Desse jeito aqui, ta vendo? Dedo um aqui na segunda corda Na segunda casa Dedo dois aqui na terceira corda Na quarta casa Três e quatro aqui na quinta casa, ta vendo? Pronto, fechou a corda O mesmo acorde Ai você escolhe Fazer bem devagar A única Problema Parte difícil dessa música É esse acorde Que na verdade é o acorde Tem que ser esse acorde Não pode ser o assim Ou assim Você escolhe, ta bom? Vou fazer aqui Fazer bem devagar Canta comigo aí, ó, pode fazer o do aqui ó, Lá menor tá vendo? Repetiu, deixa como está, uma coisa, ó, esse menor viu? Quem não tá vivendo as armadilhas da paixão, se não conhece, escolhe o Dó, o Si, se conserte, ó, vem que a gente sabe o poder do nosso beijo, faz um cumprimento aqui ou fica parado, mano, mais simples viu, sem erro, pra não errar, depois pedir perdão, aí faz aqui, agora, diz quem vai revelar os segredos do amor, quem só pensa em cobrar, com certeza, ó, a mesma coisa, se quiser me ganhar, me conceda que eu vou, eu erro, mesma coisa, repetiu, ó, eu faço assim, mas pode fazer o outro, uma jura pra mim, e viver na razão, e ninguém brinca mais, com a minha noção, vou tentar ser feliz, é o X, me conceda, ó, é o menor, é o X da questão, repete, o Si maior é rei, tá, repetiu, o Si maior é rei, tá, repetiu, esse aqui é o Faço, o dinheiro menor com a 7, e aqui é até menor, tá no conhecimento de vocês também, quando entrar aqui nessa parte, ó, eu fiz assim, eu sei porque eu gosto mais dessa nota, mas você pode fazer aqui, tá, aí você faz, diz quem vai revelar, a primeira parte complicada da música é aqui, tá, mais ou menos, é isso, o Mi com 7, mas aqui também, é a mesma coisa, repetiu, se quiser me ganhar, me conceda que eu vou, conversa que eu vou, conversa que eu vou, conversa que eu vou, repetiu, viu, repetiu, viu, aqui ó, com a minha noção, né, ó, com a minha noção, pois tenta ser feliz, é o X da questão, Aí volta a primeira Entendeu? Volta a primeira e começa tudo de novo A música é isso É simples aqui O importante é você fazer o Mi menor aqui Ou aqui E o complicado da música, né? O acorde aqui Puxa, eu sinto uma dificuldade de fazer esse acorde Tem dificuldade de fazer assim? Faça assim Mas agora você não pode fugir, meu amigo Até porque você já pegou essa parte dessa sequência, correto? Esse acorde aqui você já aprendeu Então é só esse acorde aqui Que é o complicado da música Isso aqui você já sabe fazer Todos os outros você conhece Mas eu reconheço que esse aqui é complicado Então você treina ele assim, ó Montando, desmontando Ou faça isso que é mais fácil Fala, rapaziada O WhatsApp Samashow é tudo nosso, hein? Vamos juntos Tá chegando o dia Quem será que vai ganhar esse cavalo? Fiquem por aqui, um abraço